Olá meus amigos do canal Fênix Porto Aperto, novamente por aqui com um videozinho, vídeo de hoje de uma receita diferente, hoje nós vamos fazer uma receita, é o seguinte, sabe aquela ocasião assim que você quer fazer uma mesa bonita, você faz vários ingredientes, uma carne, um acompanhamento, algo parecido e você quer colocar no centro da mesa algo bem bonito, algo que dê destaque, chama a atenção, então nós vamos fazer aí uma salada, certo? De certa forma ela é comestível, parte dela é comestível e parte dela é decorativa pessoal, entendeu? Então, vocês vão ver, no acompanhamento do video, vocês vão entender que parte dela dá para comer e parte dela é decorativa, é só uma questão para ficar bonita a sua mesa, para dar um certo destaque, ok? É um video um pouquinho diferente, né? E nós vamos seguir aqui o passo a passo, né? Aqui meus amiguinhos, eu tenho o nosso repolho, olha o repolho convencional, dica pessoal, é importante que você escolha uma cabeça, ó, De preferência que você veja, confira que a cabeça está bem dura, porque quanto mais dura ela estiver, mais fechado o repolho está e ele vai estar mais apropriado para nós fazermos o que nós vamos fazer Segundo a situação, eu não consegui aqui na minha região, mas o importante seria que quanto maior for a cabeça de repolho, vai ser melhor para nós prepararmos o que nós vamos preparar, certo? Então, vamos dar aqui o início, temos a cabeça de repolho, aqui é o fundo do repolho e aqui é o repolho em si, certo? Nós vamos utilizar, nós vamos utilizar os dois lados, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, mais ou menos, tem isso aqui de repolho, então nós vamos aqui pegar mais ou menos aqui, ó, e nós vamos tirar uma tampa do repolho, está entendendo? Veja bem, normalmente se corta repolho assim, mas aqui vai ser o contrário, vamos cortar mais ou menos nessa situação assim, ó, para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos quatro dedos, certo? Eu vou tirar uma tampa do repolho aqui que eu preciso, certo? Então, bora lá, vamos dar o início, de preferência que você corte aí, ó, bem retinho, porque vocês já vão entender aí na sequência do vídeo, né? Então vai rodando ele, ó, certo? Então, nós temos essa tampinha pequena, né, ó, é a tampinha pequena, nós vamos deixar de um lado, vamos guardar de um lado a tampinha, e nós fiquemos aqui, opa, Agora nós fiquemos aqui com o repolho, é, na, o repolho está, né, de certa maneira está tipo um pratinho, né, está um pratinho, certo? Né, ok? Eu já aparelei essa parte aqui, pessoal, né, é sempre bom se dar uma boa apareladinha, ó, por quê? Por quê? Porque nós precisamos que o nosso repolho, isso, que ele pare em cima, é, do prato, certo? Tá? Vamos fazer uma pequena baguncinha aqui, mas depois nós, nós nos arrumamos. Agora, pessoal, eu vou utilizar essa faca aqui, que é uma faca pequena, né, e o que vai acontecer? Nós temos o centro do repolho, então eu vou tirar aqui, vou fazer um buraco aqui, certo? Né? Ora, eu vou cortando com a faca nessa diagonal. Isso. Deixa eu pôr mais perto aqui, tiramos essa parte aqui, certo? Entendeu? Tem que ir tirando assim, pessoal, aos poucos. Agora nós vamos tirar mais um pouco. Muito cuidado, né, eu uso uma faca pequena, que ela é melhor para fazer esse trabalho aqui. Isso, tiramos mais uma tampinha, vai toda uma bacia, não se perde nada aqui, pessoal, porque o alimento é muito importante. Agora, pessoal, que a nossa tendência é nós fazermos um buraco aqui, tá entendendo? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, pessoal, quando chega nessa parte aqui, eu uso, utilizo uma colher para ajudar a tirar aqui, ó. Uma baguncinha, você tem que fazer uma baguncinha na sua cozinha aí, né? Às vezes, repouro já é uma coisa que bagunça um pouquinho, né? Olha, com a colher é muito bacana você fazer o seu cavocado aqui, né? Certo? Então, eu furei mais ou menos, ó, metade de um dedo. Então, a gente cavocou aqui, certo? A gente cortou lá assim, né? Começamos a cortar junto aí, né? Deixamos uma espessura de um dedo aqui, ó. Importante que você deixe uma espessurinha de um dedo em volta, para que ele não... para que ele fique fortinho assim, né? Ele está desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a parte do fundo, né? Certo? Vocês lembram que no começo do vídeo, nós cortamos... Nós cortamos a tampa, né? Não cortamos a tampa, pessoal? Não cortamos aqui, ó. No começo do vídeo, eu cortei aqui, certo? E eu botei lá na bacia, certo? Então, o que acontece aqui? Como é uma salada decorativa, prestem atenção aqui, ó. Nós vamos pegar... vou tirar aqui do lado. Vamos pegar a tampa aqui, ó. E vamos virar ela. Olha, como ela... Vocês estão vendo como ela caiu certinho, porque eu cortei reto, né? Certo? Agora, nós vamos no centro dela aqui, ó. No centro dela aqui e vamos fazer uma... Uma bordinha aqui, ó. Não um buraco. Vamos tirar um pouquinho aqui, só para ele estabilizar. Vocês já vão entender. E aí, isto... Né? Pessoal, todas as sobras de alimento, do repolho e de outros alimentos que nós temos aqui, que vai sobrar no caso, a gente, né? Reaproveita ou em outras receitas, né? E eu utilizo... Eu não jogo nada fora, né? Bom, vocês viram que ficou uma cavidade aqui, certo? Agora, nós vamos fazer um pequeno teste aqui, né? Vocês estão vendo aqui que tem essa parte aqui, ó. Que é o miolo do repolho. Nós vamos fazer um teste aqui para ver se ele para. Se ele encaixou bem. Opa! Ainda está meio balando. Não está encaixando bem. Então, nós vamos cortar mais um tiquinho aqui, ó. Que nós precisamos fazer com que ele encaixe bem, pessoal. Porque, né? Ele tem que encaixar ali de maneira que firme bem, né? Como se fosse uma... No caso, uma mini taça aí, né? Olha. Opa! Ficou bom? Ficou? Estão vendo? Olha. Né? Então, como eu falei para vocês, é um prato decorativo. Olha. Aqui eu tenho que acertar aqui, né? Vou achar uma posição boa aqui. Como ele é uma salada decorativa. Tá vendo? Tá vendo? Então, essa parte aqui é o primeiro passo. Certo? Então, agora nós temos aqui uma espécie de tacinha, né? Que são divididas em duas partes. Se entenderam aqui, né? Certo? Daí, eu coloco aqui, né? E nós temos esse oco aqui, certo? Aqui, pessoal, nós vamos colocar algumas coisas aí que nós vamos ver de acordo no decorrer do vídeo. Ok? Agora, nós vamos dar seguimento em outra parte da decoração. Certo? Já volto aí. Meus amigos, temos aqui a couve, certo? Então, todos nós sabemos que a couve, ela tem o talo, né? Então, o que eu fiz? Eu cortei esse talo aqui, ó. Nós tiramos o talinho, certo? Pessoal, né? Todo mundo sabe, eu digo que o alimento é muito importante. Esse talo, ele contém muita proteína, certo? Então, depois, aí, em uma outra receita, né? Se cortar ele bem cortadinho, picadinho, que nem você corta cebola e pôr no arroz, pessoal, fica uma delícia. Eu só quis mostrar pra vocês que eu tiro o talo, certo? Então, nós tiramos o talo, né? E nós arrumamos aqui, ó. Pode ver que todas elas estão sem o talo, certo? Então, nós vamos cortar essa couve aqui, certo? Então, o que acontece? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Depois de tudo arrumadinho, né? Deixar bem arrumadinho aqui. Já lavamos ela bem certinha, né? Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Tá? E vamos dar naquela enroladinha, né? Aquela enroladinha. Muito interessante, ó. Listo. Segurando a nossa couve. Listo. Fizemos a tochinha aqui, né? Chama de tocha, né? E agora, pessoal, aí vai de você, né? Que eu digo que aqui é fininho, pessoal. Quanto mais fininho, mais bonito ficará a sua couve. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então nós vamos cortar todinha essa couve, correto? Todinha essa couve, ok? Bom, já cortamos aqui, ó pessoal, certo? Cortamos aquela covinha, certo? Pessoal, eu estou cortando aí na quantidade de um prato razoável, aqui para quatro, cinco pessoas, certo? Eu estou montando um prato assim, aí vai de você aí na sua família, né? É ver a quantidade que você corta. Bom, amiguinhos, estamos aqui com a nossa taça, né? Que a gente fez, certo? É uma tacinha bonitinha. E agora nós vamos começar a montar um prato decorativo. Salada decorativa, claro que dá para se alimentar, mas parte do ingrediente do prato é decorativo. Tipo isso aqui é decorativo, certo? Ninguém vai cortar aqui porque não tem como, né? Então eu vou deixar aqui do ladinho. Aí nós temos aqui, pessoal, o alface, né? Algumas foram usadas alface crespa. Você pode usar outro alface liso, se quiser, né? Certo? Temos aqui a couve, né? Quase me deu um branco aqui, gente. O repolho picadinho, certo? Temos aqui tomatinho cereja, né? Bem vermelho. O tomate grande, normal, convencional. Cebola, milho verde, couve-flor. Temos aqui um repolho roxo, pessoal. Esse repolho roxo aqui é muito bom e muito gostoso. O pepino de conserva, né? Pode ser aí, alguns pepininhos, né? Certo? Se compra um vídeo aqui pequeno. O palmito, né? Também de conserva. Ah! Meu Deus do céu! Me deu um branco aqui. E azeitona. Azeitona com casca, com caroça. E azeitona sem caroço, certo? E temos a ervilha, né? Então, né? E temos três limão aqui, que os três limão aí vão fazer uso dele mais no final. Certo? Pessoal, bom. Temos aqui o prato, ó. Eu tenho um prato aqui, né? Um prato desses. Boas festas! Comprei esse prato exclusivamente para montar essa salada. Eu precisava de um prato bom desse. O ideal é que você tenha um prato grande. Quanto mais grande, melhor. Certo? Então, pessoal, nós vamos começar pelo alface. Certo? Então, nós vamos pegar aqui a folha do alface. E vamos colocar ela aqui, assim, ó. Arrumadinho, ó. Vendo? Vamos arrumar aqui. Vai ficar muito bonitinho. Esses pratos decorativos, pessoal, ele é... Ele vai mais da arrumação, né? Entende? A arrumação do prato é você que dá. Aí vai da sua criatividade, né? Da sua paciência, né? Eu, particularmente, gosto muito de inventar as coisas, né? Esse prato aqui é um prato Fênix Porta Aberta. É um prato que eu estou mostrando para vocês. É uma invenção que eu já tinha aí. Já fiz algumas vezes aqui em casa, né? Nunca tinha mostrado isso no canal. Mas eu já fiz a salada aí, né? Tanto desse tipo de salada convencional, como aquela mesa de final de ano, né? Tudo enfeitado, né? Pessoal, bom, fizemos isso. Deixa eu só tirar aqui, que... Essa parte aqui, que não está legal. É. Está com um pequeno defeito aqui, não? Isso. Aí. Tá certo? Né? Bom, temos aqui. Agora, pessoal, é o seguinte. O que acontece? Nós temos a nossa taça, né? Então, nós vamos colocar aqui, pessoal, bem no meio, bem no centro aqui, ó. Olha que bonito. Bem no centro do prato. E vamos ajustar aqui, né? Aqui, conforme você vai ajustar, ó. Você vai ajustar de uma forma que ele fique retinho, né? Isso. Aí. Acredito eu que tenha ficado bonito, né? Certo? Bom. Pessoal, como eu disse para vocês, é uma questão de criatividade, né? Então, o que acontece? Você vai criando o seu prato. É você que vai dar a forma no seu prato. Eu, no caso aqui, acredito eu, vou começar aqui pela couve. Né? Essa couve verde, bonita, que eu acho ela legal aqui, certo? Então, eu vou pôr a couve aqui, ó. Né? Olha que bonito, né? Certo? Nós temos a nossa couve aqui, ó. De maneira que... Aí, como eu disse para vocês, aí, ó. Enche tudo aqui, né? Vai ficar muito elegante, né? Certo? Parte desse prato, ele é comestível, né? Inclusive, essa couve que eu estou colocando aqui, ó. Ela é comestível porque não vai deformar o prato se você comer ela, né? Inclusive, ela está aqui propriamente para isso, né? É. É você montar uma mesa bonita, né? Na sua casa, aí no final de ano, né? Então, ó. Bom. Coloquemos aqui, certo? Agora, pessoal, eu imagino... Eu imagino o seguinte, né? Que se nós pegássemos aqui e colocássemos um pouquinho aqui, né? Em volta. Estão vendo? Olha aqui, ó. Né? Ele ia ficar muito bacana isso, ó. Né? Eu acho aqui, né? Porque é uma questão de você criar, né? Quem não gosta de couve, põe um outro tipo de verdura, né? Entende? Né? Aí, ó. Deixa aparecer no pezinho da taça ali, né? É só mesmo um pouquinho aqui, né? Por isso que eu disse para vocês que quanto maior a sua bandeja aí, mais bonito vai ficar, né? Bom. Colocamos aqui, certo? Já está tomando uma forma bonita, né? Bom. Acredito eu que a couve aqui agora está isenta. Agora, nós... É... Colocaríamos aqui, acredito eu, o repolho, né? O repolho roxo, né? Né? Ele é colorido, porque a intenção do seu prato é você colorir ele ao máximo que você puder, né? Para que ele fique bonito, né? Certo? Trabalhando com as mãos aí, né? Toda a delicadeza do mundo, porque afinal de contas, é o seu prato decorativo. Depois o pessoal vai vir aqui e vai bagunçar um pouquinho, né? O pessoal vai vir aqui, vai pegar um garfo, vai pegar aqui um pegador de salada, né? E vai desmontar o prato. O ideal é que o prato seja bonito, né? Esteja bonito a hora que você for dar o início na sua mesa aí, certo? Bom. Colocamos aqui. Eu imagino que tenha ficado bacana, né? Certo? Bom, agora... Nós temos que partir para... Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver o que mais nós temos, né? Eu coloquei aqui bastante coisa, porque daria certo, né? Então, eu acredito aqui... Vamos pegar alguns tomatinhos cereja, né? Tomatinhos cereja. Olha. Então, nós podemos colocar... O pessoal que faz aí o confete, né? Que faz aí... Aí trabalha com bolo, né? Então, o pessoal enfeita bolo, né? Isso aqui é um bolo, pessoal. É um... É? Você vai aí... Trabalhar em cima do seu prato decorativo, né? É ele. Bacana, né? Certo? Bom, beleza. Aqui, pessoal, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Nós podemos aqui, ó. Nós temos a couve-flor. Podemos colocar algumas... Algumas cubinhos de couve-flor pontilhado aqui, né? Isto. Eu acredito eu fique bacana, né? O ideal é aqui você ter uma travessa bem grande, bem generosa, né? Porque você tem a oportunidade de colocar mais produtos nela, né? E colocar o produto de forma que fique mais... Mais bonito, mais espalhado, né? Isto. Ó, pessoal, isso aí está mais ou menos bacana aqui. Bom, é... Podemos agora... Deixa eu ver. Eu vou pegar uma colherinha aqui e vou pôr algumas... Vou trabalhar um pouco com o milho verde aqui, ó. Ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de milho verde. Em algumas partes aí, né? Você pontilha... Ó. Isto, ó. Beleza. É... Deixa eu ver. Bom. Nós temos o... O nosso... É... Palmito. Então, está na hora de nós encaixarmos um palmitinho aqui, ó. Vamos encaixar um palmitinho aqui. Um palmitinho aqui, ó. Um palmitinho aqui entre meio a escove, flor, né? Certo? Entre meio a escove, flor, né? Listo. Ok. Ok. Agora, nós temos a... Temos a... Temos a azeitona. Deixa eu ver. Acho que antes da azeitona aqui, eu vou optar por um tomate. Vou cortar ele aqui em oito partes. Tá? Temos o tomate em oito partes. E nós vamos aqui, ó. Colocar aqui o nosso tomate. Beleza. Beleza. Aê. Ficou bacana, né? Deixa eu dar para ir mais um aqui. Dá para ir mais um tomatinho aqui. Beleza. Beleza. Agora, pessoal. Podemos colocar aqui a ervilha, né? Ervilha não. Azeitona. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. Que eu estou só pensando na ervilha, né? Porque aqui em casa existe um tabu. A minha esposa não é muito chegada em a ervilha, né, pessoal? Não é muito... Gosto. Aqui. Aí. Tá bacaninha aí, e tal. Algumas ervilhinhas por aqui. Se ajeita. Você ajeita, José. Tem que ficar bonito. É como eu disse, né? E agora... Agora vamos para a ervilha, né? É... Eu acho que... Ah, devido ao tamanho do meu prato... Alguns ingredientes eu não vou ter a possibilidade de usar, né? Mas tudo bem. Olha aqui. E aí E aí E aí E aí Olha, eu tenho aqui, isso aqui é só uma questão pessoal, é uma questão de detalhe que é mais estético, nós vamos aqui, cortar um limão em quatro pedaços, de maneira que fique o cubinho, e olha, vamos ver se dá um limão, se não dá um limão, vamos fazer dois, limãozinho, e temos aqui o nosso pimpininho, pessoal, não sei como vai caber tanta coisa aí, mas cabe pessoal, cabe, ó, é o seguinte, cabe porque, é, esse prato aqui é que nem coração de mãe, ele sempre cabe mais um, você pensa que você não pode pôr mais nada aqui, cabe mais alguma coisinha, né pessoal, tá, olha, isto, né, deixa eu tirar aqui, né, e, deixa eu ver, tá, pessoal, bom, aí o seguinte, aqui está pronto, né, então, de certa forma, nós poderíamos aí aumentar, né, se eu tivesse mais uma bandeja maior, colocar o resto do, o restante dos ingredientes em volta e tal, porque você pode aumentar o prato, né, mas nada impede que, esse aqui é o teu prato principal, tua salada principal que você vai colocar no centro da mesa, depois você pode pegar em pratinhos pequenos assim, né, sabe, pratinhos pequenininhos assim, ó, você colocar os pratinhos assim, é, ao lado, né, com um talherzinho e tal, para que se a pessoa quiser pegar só de determinado produto, não quiser pegar do prato em si, tudo bem, né, e aqui no prato, né, no caso, pessoal, palmito, o palmito, o pepino, o milho verde, a ervilha e a grande parte dos ingredientes, aquilo já vem temperado, porque são de conservas, né, no caso, é, o restante dos produtos que, que não está temperado, tipo, a couve-flor ou algum outro produto aqui que seja faltando, pequena coisa, é aconselhável que você prepare, junto com esse prato aqui, um pratinho, né, um pratinho aí, pode ser um pratinho assim, né, de um, a vinagrete, né, sabe? Então você põe o vinagretezinho do lado, a pessoa vem aqui e se acerva, ela vem e tira alguma coisa que ela queira aqui, põe lá, né, e ela utiliza o vinagrete para temperar, porque normalmente a gente não tempera a salada no prato, a salada é temperada, cada um tempera individual, correto? Então, deixa eu pegar aqui, olha, né, certo? Então está aqui, né, esse é um prato, né, de salada, decorada, para colocar no centro da mesa, né, e ao mesmo tempo comestível. Espero que vocês tenham gostado, né, espero que, que você possa, de repente, até fazer ela de certa maneira, diferente e tal, essa parte aqui da, da, todo esse, esse, esse produto que está, que está aqui comportando da taça, depois de você degustar aqui, né, no caso eu aqui tenho meus animazinhos, eu nunca jogo nada fora, alguma coisa, né, tem minhas aves aqui, elas comem, né, de qualquer forma, eu duvido que sobe muita coisa aqui, porque o pessoal vai comer o pepininho, vai comer e tal, claro, né, a parte do, da, da estética aqui, das folhas de alface, que está aí embaixo, é mais decorativo e o repolho, a cabeça de repolho que é decorativa, certo? Eu vou deixar no canal aí a descrição daquilo que eu utilizei e eu espero que você tenha gostado, né, tenha achado bonito. É uma criatividade, pessoal, né, é um prato criado, tá bom? Fênix, porta aberta e até, digamos, o próximo vídeo, se Deus quiser. Fênix, porta aberta e até, digamos, o próximo vídeo. Tchau, tchau.